MÚSICA Ó, tô com ela Meu, a Ju Ju e eu Fala como vai ser sua noite hoje Maravilhosa Ela não viu nada Eu não vi Meu, e uma palavra Ficou Top A pintada da Ju agora Meu, um short bar Segura Segura MÚSICA 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 Dancing is what to do Música E ai Júlio Marica esta curtindo a sua festa o pessoal do dia a dia esta arrasando aqui na balada E com certeza eu toque essa hora, a melhor festa do ano! E aí Juju, espero que você esteja gostando da sua festa, a gente preparou este filho com muito carinho pra você, né? Espero que você ganhe essa festa por toda a sua vida, porque a gente fez com muito carinho, porque a gente te ama, e espero que você esteja sempre feliz com a camiseta que a gente acha, um beijo, meu amor! Muito obrigada pelo presente, foi a melhor festa da minha vida, gostei muito, curti muito, foi tudo lindo, perfeito! Nosso dia foi sendo melhor, obrigada pra todos os dias! Tchau, tchau!